Olá Samurais e Geixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Instagram, faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo e como já tinha vídeo pronto, não teve votação. Segundo o recado, curte a página do canal no Facebook, faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição, vídeos relacionados à Indonésia, porém eu peço a vocês que assistam o vídeo sobre o Suharto, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo de início, eu agradeço também. Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos ao vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre a invasão da Indonésia no Timor-Leste, que se a gente parar pra pensar, a desocupação da Indonésia não aconteceu há muito tempo. Isso terminou em 1999, então tipo, eu nasci e a Indonésia ainda ocupava o Timor-Leste, então se a gente parar pra pensar, é um negócio meio que uou, isso foi ontem basicamente. E obviamente, né, antes de todo o conflito, antes de toda a treta, eu vou precisar contextualizar vocês, porque teve muita treta antes de ter essa treta. Assim como todo o país do Sudeste Asiático nos anos 70, beleza? Então, bora lá. Bem, em 1974, muitas colônias de Portugal estavam ali guerreando e lutando pela sua independência, como foi com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, ou Guiné-Bissau, não sei se existem duas Guiné-Bissau, mas enfim, eu peço perdão aí pra Guiné ou pra Guiné-Bissau, caso existam duas Guiné-Bissau. Mas, com o Timor-Leste, foi um negócio diferente, porque sim, o Timor-Leste, antes de ser Timor-Leste, era chamado de Timor-Português e era um território ultramarino português. E ele mesmo, e ele fazia fronteira com a Holanda. Sim, a Holanda, quando ocupava a Indonésia, então, tipo, eram duas potências já fazendo fronteira. Obviamente, algo não ia dar certo, mas assunto pra outro vídeo. E como o Timor-Leste, né, ele teve a sua independência, de uma certa maneira, pacífica, não foi pacífica em Portugal, porque os portugueses ali, acho que fizeram a Revolução do Carvalho, ou alguma coisa do tipo assim, em que eles basicamente lutaram, né, numa guerrilha urbana ali e tal, pra acabar com a ditadura fascista do... que tava na época que de fato era. E eu acho, e o Timor-Leste, ele ficou de boa, ele só teve ali a sua independência, e com isso ele teve ali o seu tempo e como, e também a sua experiência de como criar ali o seu partido político sem precisar ficar numa guerra civil toda hora, como os outros países ainda estão, né, infelizmente. Mas, é... muitos dos partidos, né, que foram criados ali, os que mais se destacavam era o Partido Conservador, do Timor-Leste, e o Fertilin, que obviamente não é esse o nome, né, mas é abreviação, porque o nome é muito extenso, que é basicamente o Partido Comunista ali do Timor-Leste. Só que não só isso, mas também como eles também agem como um grupo de guerrilha, e muitos desses guerrilheiros já foram soldados portugueses, dizemos assim, né, porque eram soldados, mas eram colonos, eram da colônia portuguesa, então, basicamente eram portugueses, entre aspas. Então, eles tinham treinamento, eles sabiam o que fazer, eles não eram apenas pessoas desinformadas com uma arma na mão, não, eles tinham muito ali conhecimento do que estavam fazendo. Só que o Fertilin, ele estava começando a ter muito mais apoio da população do que o Partido Conservador da Inha do Timor-Leste, e não só da população, tanto de baixa renda, quanto em geral. E o Partido Conservador, ele propôs uma aliança com o Partido Fertilin, porque pra eles não importava, tipo, a ideologia, e sim o como que o povo teria que ser cuidado. E, infelizmente, né, ninguém pensa assim, e nem eles pensam assim, tá? Porque essa aliança foi formada em janeiro de 1945, né, pra eles tentarem equilibrar e encontrar um certo ponto em comum, pra ambos se unirem pra ajudar o povo. Só que isso nunca ia dar certo, ou por quê? Disputas internas. Quem ia ficar no poder? Era um cara do Partido Conservador? Ou era um cara do Partido Comunista? Quem ia controlar o exército? Era o Partido Conservador? Ou era o Partido Comunista? Entende? Então, através dessas disputas, acabaram ali, em abril, né, essa aliança acabou sendo desmantelada. E, com isso, gerou uma micro-guerra civil ali no Timor-Leste, entre os conservadores e os comunistas. Mas não foi diretamente os partidos que começaram essa guerra civil. Não. Foram as pessoas que apoiavam esses partidos. Hum, perigoso isso, né? Perigoso demais. E, obviamente, né, que isso foi escalonando até os próprios partidos ali começarem a se interferir no conflito. Só que, obviamente, né, como o Fertilin já era um partido que, basicamente, já controlava as armas, esse partido, então, ele, basicamente, foi fácil pra ele. Tanto é que, no dia 24 de setembro de 1975, esse mesmo partido já começava a... já tomou posse ali do Timor-Leste. Só que, nesse tempo, a Indonésia já não estava mais sobre o poder do Sukarno. Do Sukarno. Ela estava, sim, sobre o Suharto. O Suharto, esse que era uma pessoa anticomunista e uma pessoa ali que, né, não era na... que o apelido dele era Pinoche asiático. Então, né, já dá pra ter uma noçãozinha aí do que ele fazia ali com a oposição vermelha. Só que, até então, o Suharto, ele estava ali de olho, só que era meio que, entre aspas, irrelevante. Só que muitos nacionalistas ali da Indonésia e até mesmo alguns militares ficaram ali trocando uma ideia com ele e também, obviamente, muitos outros políticos ficaram ali trocando uma ideia com ele que fazer fronteira com um país comunista não era uma boa ideia. Justamente porque muitos grupos de guerrilhas ali da Indonésia poderia pegar um exílio ali no Timor-Leste, se reagrupar e invadir esse pedacinho de ilha aí, né, que a Indonésia faz parte aí com o Timor-Leste, e desse pedacinho de ilha e tentando tomar os outros. Então, o Suharto, ele começou a ficar mais esperto e, em outubro de 1975, ele foi mandando ali diversos soldadinhos ali, né, pra fronteira ali com o Timor-Leste. E já no dia 7 de dezembro de 1975, ele inicia a Operação Lotus. E o que era essa operação? Essa operação era o seguinte, era pegar, invadir o Timor-Leste, só que pegar cidade por cidade em vez de fazer uma invasão já, tipo, totalmente bruta, assim. Então, eles começaram ali com bombardeiros navais, né, bombardeiros navais em Deile, que era uma cidadezinha, né, que meio costeira. Enquanto isso, eles estavam mandando paraquedistas nesta mesma cidade, que caiu um total de 600 e... um total de 641 paraquedistas ali, né, indonésios na cidade, umas seis e pouco da manhã, às sete horas. E a partir do momento em que eles já caíram na cidade, o conflito já começou com os guerrilheiros do Fertilim. E esse conflito durou, em média, umas cinco, seis horas, terminando meio-dia, com uma vitória indonésia, com apenas 35 baixas ali dos soldados indonésios, e 122 baixas dos comunistas timorenhos. E já no dia 10 de dezembro, os indonésios, eles tomam uma cidade chamada Balcal, inclusive eles até tiram uma foto ali com uma bandeira portuguesa capturada. E já no Natal, os timorenhos têm um ótimo presente, bem entre aspas, com a chegada de 15 mil soldados indonésios ali nas cidades, né, Delhi e Balcal. E já no início de 1976, totalizou um total de 35 mil soldados indonésios ali já no Timor-Leste. Mas calma aí, que o conflito ainda não terminou. E ainda no início de 1976, o partido Fertilim começou a denunciar a Indonésia na comunidade internacional, na ONU, de crimes de guerra, crimes contra a humanidade ali no Timor-Leste, e ao mesmo tempo em que começava a pensar em pedir arrego. Como assim pensar em pedir arrego? Eles estavam ali pensando já em negociar, pensando ali em fazer alguma outra coisa. Porém, como os soldados ali do Fertilim, eles também, né, foram treinados pelos soldados portugueses, por Portugal, eles também ali não eram pouca coisa, não. Eles conseguiram frear os soldados indonésios por uns dois meses. E já em agosto, ainda de 1976, o Suharto viu, né, a determinação dos timorenhos e como eles estavam se empenhando em defender o seu território, a sua terra. Só que ele tinha que pensar, o Suharto tinha que pensar rápido. O porquê que ele tinha que pensar rápido? Porque a repercussão negativa ali, ó, já tava correndo ali na comunidade internacional, e isso poderia pegar muito ruim pra ele, e obviamente nenhum líder barra ditador quer ser preso ou quer cair, ainda mais, por invadir um outro país e ter que recuar. Isso que talvez seja o pior. Então, alguns países foram ajudar a Indonésia ali a fazer o serviço mais rápido. entre eles estava Estados Unidos, Coreia do Sul, Taiwan e Austrália. Então, vendo toda essa treta, a oposição também, obviamente, foi ajudar. E do lado dos timorenhos estavam a União Soviética, a China, Cuba, Portugal e Suécia. Sim, meus amigos, Portugal e Suécia estavam ajudando os comunistas. vai entender. E no início de 1977, mano, o Suharto, ele já estava cansado e ele falou assim, mano, é o seguinte, eu vou dar nova ordem e essa ordem é a solução final. Sim, ele literalmente falou isso, é a solução final com o Timor-Leste. E obviamente, né, que com equipamentos modernos, americanos, sul-coreanos, taiwaneses, enfim, e obviamente, talvez com um apoio australiano, obviamente, eles conseguiram virar o jogo rapidamente e quando eu digo isso, é porque a Indonésia estava com novos caças e eles estavam ali tacando um monte de peribinhas ali, um monte de bombinhas nas montanhas onde ficavam ali os guerrilheiros em algumas vilinhas, infelizmente. E a ordem era o seguinte, o guerrilheiro que desceu e não jogou a arma empacota, o guerrilheiro que está resistindo empacota, se você quiser prender, você prende, mas se você não quiser, pode empacotar também. Essas eram as ordens ali para o exército da Indonésia, então era literalmente a solução final ali. E no dia 7 de julho de 1977, a Indonésia passa a ocupar todo o Timor Leste e eles tiveram uma baixa de 2 mil soldados indonésios empacotados. Em contrapartida, o Timor Leste, meus amigos, eles tiveram 187 mil soldados empacotados. Então, tipo, foi um negócio surreal, mano, um negócio extremamente surreal. e o conflito, ele realmente acaba aí e a partir de 1977, basicamente em 1975, a Indonésia passa a ocupar o Timor Leste até 1999. Então, tipo, muitas das pessoas que estão vendo esse vídeo nasceram ali e o Timor Leste nem existia. Passou a existir basicamente oficialmente só em 2005, mas, enfim, quando eu nasci pelo menos o Timor Leste ainda era a Indonésia. Beleza, meus amigos? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passa para o seu amigo que gosta de conflitos ali no Sudeste Asiático, que gosta ali de conflitos entre nações, entre ideologias, principalmente se for contra os vermelhos ou então se for os comunistas contra governos militares. Passe esse vídeo para eles, para todo mundo. Novamente, quem puder fazer aquela contribuição, eu agradeço. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, seguir lá no Insta. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!